E eu faço direito E eu não Não tem nada a ver com a área, mas eu sempre fui apaixonada Por fotografia, e eu comecei O curso agora, mas é o seguinte Eu quero treinar, quero treinar Antes de eu começar a trabalhar, efetivamente Trabalhar com a área, eu convidei Algumas amigas, alguns conhecidos Que eu disse que quando eu estiver no decorrer Do curso, eu quero colocar em prática O que eu estou aprendendo E algumas amigas, por exemplo Uma delas disse que é um ensaio sensual Outra que é de casal Aí eu tenho um amigo que é DJ E eu queria tirar umas fotos dele, assim, bem originais Aí eu não sei se eu fizer Um monte de coisas diferentes Se vai agregar pra mim Como um portfólio, por exemplo Se vai ajudar ou só vai atrapalhar Perfeito Boa pergunta, Juliana Ó, na minha humilde opinião Vai ajudar No começo ajuda muito, por quê? Porque o que você precisa fazer agora é Primeiro, entrou no Poder da Autoria Estudar Número dois Você vai ter que aplicar Tudo que você está aprendendo lá Você vai ter que fotografar muito Então, quanto mais você fotografar, melhor Agora, como é que você vai saber Se você vai gostar de fazer mais ensaios de casal Mais ensaios sensual Mais ensaios, né? Se você não experimentar Então, o meu conselho pra você é Experimente tudo Você vai ver no Poder da Autoria Que eu fotografei até briga de vizinho Eu fotografei a primeira comunhão Batizado, confirmação Caso imaginar Eu já fotografei E ao experimentar tudo Eu experimentei casamento também E lá eu me encontrei No casamento eu me encontrei Lá eu entendi que eu poderia Não só fazer as fotos que eu não fazia Mas que eu tinha liberdade Eu conquistei minha liberdade Olha que louco Na fotografia de casamento Eu conquistei minha liberdade E aí eu me apaixonei por isso Só que quando Eu não queria Você vai ver minha história lá Não sei se você já assistiu ou não Mas eu não queria ser fotógrafo Muito menos fotógrafo de casamento Eu tinha 17 anos, cara Eu queria no final de semana Sair por aí Fazer zoeira com os meus amigos Eu não queria ficar fotografando casamento Em igreja, não Mas quando eu comecei a fazer essa parada Esse bichinho me picou E eu tô aqui até hoje Então isso quer dizer o quê? A gente não sabe o que a gente gosta E nem o que a gente não gosta Se a gente não experimenta Então, ó Juliana, de maneira nenhuma Fotografe todo mundo Se precisar fotografar Papagaio, periquito, cachorro Qualquer coisa Ó, máquina agrícola E tinhando de soja Que eu sei que tem pra essas bandas Fotografa tudo que você puder O que mais você puder fotografar, melhor Quanto mais você fotografar, melhor Porque assim, é que nem um atleta Quanto mais ele treinar, melhor Quanto mais ele treinar, melhor Então você vai treinar E aos poucos você vai começar a dizer Hum, isso aqui eu não gostei muito não Hum, isso aqui eu gostei menos Só que talvez no começo Você vai ter que fazer Eu fotografei muita coisa Que eu não gostava no começo Pra botar dinheiro dentro de caixa também Eu me lembro que teve uma fase Que eu mais briguei com a minha mãe Minha mãe era minha assistente E foi a fase que eu fotografei Comecei a fotografear bolsas Bolsas Eu fotografei Bolsas Bom, produto E a gente tinha uns amigos nossos Que tinha uma loja de bolsa Uma empresa de bolsa Uma fábrica de bolsa E a gente começou a fotografar essas bolsas deles Só que era uma coisa Meu, era chato pra caralho Eu literalmente fazia pela grana Só que assim, a gente só brigava Minha mãe O dia todo brigando E chute na porta Era horrível Mas na época eu fiz Porque eu precisava de grana E tá tudo certo O que eu aprendi com isso? Que cara, eu não sirvo pra foto de produto Só que não quer dizer que eu não faça Hoje eu não faço mais Mas que eu não fazia de vez em quando Porque precisava de dinheiro Então vinha uma oportunidade boa Eu ia lá e agarrava e fazia Só que depois que eu comecei a ficar bom Muito bom em outras coisas Eu não precisava mais aceitar esse trabalho Porque eu não precisava mais Fazer essas loucuras por dinheiro Tu entende? Porque tava tudo estabilizado Mas como é que hoje eu posso te dizer Que eu não sou um fotógrafo Que eu não gosto de fotografar produto Só porque eu fotografei produto Só porque eu briguei caramba com a minha mãe Enquanto a gente fotografava produto Então, de novo Você tem que experimentar Então não fica na nóia Porque tem muita gente que quando começa Fica naquela nóia Nossa, mas eu tenho que criar um nicho Se eu começar a fotografar de tudo Daí eu vou ser considerada uma fotógrafa de tudo Não É a mesma coisa que as fotógrafas Eles pensam assim Ah, eu não posso começar barato Se eu começar cobrando barato Eu nunca vou conseguir cobrar caro Mentira Mentira Você pode começar cobrando barato Sem problema nenhum E à medida que você vai criando desejo Na cabeça das pessoas Automaticamente o seu valor vai crescendo também É natural isso É natural Sabe? Então Fica tranquila Fotografa muito Estuda Treina Que vai dar bom Ai, legal E esses ensaios assim Que eu vou usar pra teste Eu já começo publicando Ou eu vou descartando Senão fica muito bom O que você acha que é a minha resposta? Ai, eu não sei Porque eu penso de uma forma Quando vê você pensa de outra Mas eu acredito que sim Perfeito Isso mesmo Sim, publique Melhor feito do que perfeito Você vai ver que as minhas primeiras fotos eram muito ruins Ruins É, eu acho que aquilo eu não consigo fazer Tão ruim assim Exato Só que eu mostrava Eu mostrava aquilo Porque era 14 anos atrás, né? O nível era de crescer Claro Se eu começar Se você começar fazendo fotos tão ruins assim Vai ser difícil você entrar no mercado de hoje Mas na época Mas na época era o que eu conseguia fazer E aquilo que eu conseguia fazer Já tava bom pra algumas pessoas E aí eu fui melhorando Fiquei melhor pra outras pessoas Então é assim A gente não tem como saber Sabe? Se eu tivesse esperado ficar bom Até hoje eu não tinha publicado ainda Porque eu olho pro meu trabalho E eu sei muito mais do que eu consigo executar Então quando eu olho pro meu trabalho Eu vejo erro Eu vejo erro Porque eu tô num nível Num nível Da minha mente Tá num nível de sabedoria E que às vezes Quando eu chego na prática Eu não consigo executar Essa perfeição Escapa algumas coisas Você entende? Eu olho e digo assim O cara diz O que momento decisivo? Eu olho e digo Ah, faltou um pouquinho mais pra frente Um pouquinho mais pra trás É tudo nível, né? Depende do nível que você exige de você mesmo Então eu sempre olho pro meu trabalho E sei que eu posso melhorar Sempre E eu sempre não só sei que posso melhorar Mas eu sei aonde eu tô errando E aonde eu posso melhorar Então se eu esperar tá perfeito na minha cabeça Eu não tinha publicado até hoje Então assim Comece publicando o que você tem E aí só publicando isso Você vai saber se as pessoas vão gostar disso ou não Ok Ah, brigadão Manda bala Não pague Tô amando o curso, pessoal Compre o curso, vale muito a pena Ah, que massa Obrigado Obrigado, Juliana Obrigado Essa foi mais uma Desconsplicando Eu espero de coração que você consiga pegar Um, dois, três, quatro ideias Insights, sacadas Pra aplicar na sua fotografia Se você gostou de verdade Dá um like Se inscreve no canal Ou então me segue aí no Instagram Vai ser um prazer ter você cada dia mais perto de mim E se você também quiser tirar suas dúvidas Desconsplicar alguma coisa na sua fotografia Apareça comigo 11 horas da manhã No meu Instagram Solicita sua participação Talvez, quem sabe A gente não converse ao vivo E eu te ajude A dar o próximo passo Na sua fotografia Então, se você gostou Comentário Um like Tamo junto Até a próxima Desconsplicando Valeu